Mais uma notícia pessoal que acaba de chegar da Fazenda, isto mesmo pessoal, mas antes eu peço um favor a vocês e que deixe o seu like, compartilhe também, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho e agora vamos para mais uma notícia da Fazenda. Olá gente, ainda está tendo com o pessoal muita movimentação aí gente, para quem acompanhou ontem né pessoal, ao vivo aí as irmãs Bezerra ficaram indignadas com a produção da Record e levou os fãs né gente, ela também, até mesmo o pai e a mãe aí de perto lá na porta da Record na Fazenda pessoal, isto mesmo. E os fãs ainda estão lá nesta manhã de domingo, alguns já foram embora, principalmente aqueles que tem filhos, como disse né gente nas redes sociais a irmã dela, Daniela, eu acho o nome dela pessoal, para sair né, de ficar saindo só os novatos, mais novos os fãs. E a rua que leva até a Fazenda, gente, foi interditada por alguns funcionários da produção e ela filmou este momento que colocaram barricadas para os fãs não subirem mais ali até a Fazenda, mas ela falou que ali é uma via pública. Então, a Fazenda, a produção estaria contra essa, contra eles ali né pessoal. E segundo os internautas gente, eles falaram que quem acompanhou o Play Plus na madrugada deste sábado para domingo, a Adelane ficou sabendo sobre a sua mãe, isto mesmo gente, a mãe dela está internada no hospital, após passar mal pessoal, aí no hospital. Então, eles pedem, até mesmo a irmã, pedem para que a produção avise aí a Adelane sobre a história de saúde da mãe que está internada. E para as irmãs Bezerra, o jogo já está acabado, eles querem tirar a Adelane de lá, da Fazenda pessoal. Vale lembrar né gente, que Adelane falou para o pessoal ali na Fazenda, para as amigas dela, que queriam um sinal né, sobre a família ou de alguma coisa para ela sair da Fazenda gente. Isto mesmo, e por isso as irmãs levaram os fãs, foram lá e invadiram a sede, começaram a gritar de madrugada, gritando bem alto para que os peões ouvissem lá dentro da sede. Quem ouviu ali gente, os fogos principalmente, foi a Bia, e nessa hora a cena foi cortada ali, as câmeras foram cortadas pessoal. E agora os internados estão falando aí, que a Adelane ficou sabendo, foi avisada pela produção, que a sua mãe está internada. Se realmente isso acontecer gente, com certeza né pessoal, ela vai sair da Fazenda gente. E a informação que eu tenho também aqui gente, é que a irmã já falou nas redes sociais, foi uma publicação dizendo que os advogados já entraram em contato pela rescisão do contrato aí, na Fazenda da irmã, e pedem para que sejam atendidos, se não forem, eles vão até a Justiça, a Delegacia, para denunciar gente, processar pessoal. E isso aí gente, está um caos como vimos né pessoal, e as irmãs Bezerra estão com tudo aí gente, pedindo que a Adelane saia aí da Fazenda, seja liberada, liberada aí pela produção. E é isso aí gente, se realmente aconteceu, e dela ficar sabendo que a produção avisou sobre a mãe dela, eu trago aqui para você com mais informações sobre isso pessoal. Então é importante que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para ficar informado aí de qualquer notícia que surgire sobre isto. E para quem acompanhou também né gente, a manifestação que fizeram em frente à sede aí da Fazenda, os fãs em um certo momento, os fãs de Deolaine começaram a insultar Babi no meio do mato, gritando Ei, Babi, vai tomar no cu, gritavam bem alto ali gente, os fãs da Deolaine, isto mesmo gente. E também como eu falo para vocês, a Daniele postou uma foto da mãe no hospital, é triste ver que mostrar isto aqui na emissora Recorre e o programa Fazenda se negam a cumprir o contrato E teram humildade de avisar a Deolaine a situação da minha mãe, disse aí gente, as irmãs dela pessoal, aí nas redes sociais gente, isto mesmo pessoal. A Bia né, pessoal como vimos aí, ficou sabendo disto né, com certeza ela ouviu os gritos ali também, os fogos de artifícios que soltaram ali em frente à Fazenda gente, isto mesmo pessoal. Muitas pessoas estão comentando sobre isto, se realmente vai acontecer de expulsar, de expulsar não né pessoal, de eliminar aí em um certo momento, como disse para vocês, ali no meio do mato, os fãs de Deolaine na frente da sede, no meio do mato, naquele escuro pessoal. Os fãs de Deolaine começaram a insultar a Babi no meio do mato, gritando Ei, Babi, vai tomar no cu. Eles gritaram bastante assim para que ouvisse lá né gente. E se Deolaine, segundo o Dantas aí né pessoal, que o Twitter Dantas do, o Dantas tweetou dizendo assim. E se Deolaine tivesse vencido essa roça falsa, acharia um absurdo a dinâmica na reta final? Chamariam o jogo de sujo? Ou estariam provocando e gritando pela casa? A família estaria revoltada na parte da Fazenda? Disse aí gente, o perfil de Dantas nas redes sociais. Como vimos né pessoal, a família aí de Deolaine, as irmã Bezerra pedem justiça para que libere a irmã dela, que segundo elas o jogo já acabou. E segundo informações aí né gente, que temos até o momento, as últimas informações são que os advogados da Record TV não estão disponíveis no momento aí, durante essa baixaria que fizeram na frente da emissora, na emissora não né, pessoal da Fazenda. Acredita-se que ainda na manhã deste domingo, os papéis serão assinados e Deolaine sairá do reality. Caso contrário, as irmãs Bezerra pretendem alugar um helicóptero. Isto mesmo gente, elas estão com tudo aí, pessoas querem arrancar Deolaine dessa Fazenda. Pra elas né gente, como eu falei pra vocês, pra elas já acabou o jogo, então é tudo isso né pessoal, como podemos ver, foi só por causa que a Babi ganhou ali, ganhou, venceu a roça falsa. E vocês gente, o que vocês estão achando disso pessoal? Deixa aqui nos comentários, o que vocês estão achando disso aí gente, disto mesmo pessoal. Comente aqui abaixo. E em conversa com a diretora, pessoal segundo informações, eu vou ler pra vocês agora aqui gente, uma nota. Em conversa com a diretora do Teleimagem, empresa que terceirializa aí né pessoal, terceirizada, e na presença de um policial militar dentro da sede da Fazenda, firmamos um acordo caso não apareça nenhum responsável. da Record até as 10 horas da manhã, no dia de hoje, iremos a diretora e eu, até a delegacia da polícia, para tomar as medidas justiciais. A atualização ainda pessoal das histórias da irmã de Deolaine, que acabou postando isso aí gente. O Play Plus pessoal, segundo os internautas, voltou, e Deolaine ainda estava na sede, dormindo durante aquela gritaria ali dentro da fazenda, dentro da fazenda, fora da fazenda né pessoal. Está dando, deu até pra ouvir, segundo as internautas, deu pra ouvir ali os gritos, de Deolaine, Deolaine dentro da sede, e cortaram todos os sinais pessoal. Isto mesmo gente. E é isso aí gente, assim que surgirem mais informações sobre isto pessoal, se realmente ela vai ser expulsa, ou eliminada na verdade né gente. Porque segundo as irmãs, se nada for acontecer, elas vão fazer mais força aí, e vão chamar até um helicóptero, para avisar Deolaine sobre a sua mãe, que está internada no hospital. E é isso aí gente, assim que surgirem mais informações sobre isto, trago para vocês aqui em primeira. Bom, ficou por aqui, muito obrigado. E não esqueçam de se inscrever em nosso canal, para ficar informado com todas as notícias da fazenda pessoal, porque assim, vocês não perdem nenhuma notícia aí da fazenda, e podem curtir o vídeo aqui com a gente. Ficou por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.